Olá, meus Jardim Dois! E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo legal, legal com vocês? Como é que foi o final de semana? Aproveitaram juntinhos com a família? Que bom! Então vamos dar início a mais uma semaninha de aula. Para iniciar, vamos conversar com o nosso amigão, Papai do Céu! O que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos lá começar? Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma semana. Obrigada, Papai do Céu, por nos abençoar. Abençoar as nossas casas, os nossos amigos e todas as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza. A melhor oração é amar. Olá, Jardim Dois! Como vai? Legal! Olá, Jardim Dois! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, Jardim Dois! Como vai? Legal! Então, vamos dar início à nossa tarefinha de hoje. O que é que você vai precisar pegar? O seu livro, o caderno de atividades e a folha na data de hoje. Segunda-feira, 7 de 12 de 2020. Vai lá pegar todos esses materiais. Enquanto você pega, você dá um pause no vídeo. Quando retornar, você aperta o play. Vai lá pegar que a Tia está aqui esperando. E aí, crianças, você já pegou os materiais que a Tia pediu? Então, olha só, presta atenção. Você vai abrir o seu livro na página 46. Olha só! Tudo estava acontecendo da forma mais prazerosa possível. Pois, todos aprendiam com alegria. Já estava sentindo saudades dessa turminha. Da qual aprendi a gostar muito. O dia em que aprenderam a letra cursiva foi inesquecível. Logo, quiseram escrever seus nomes. Pinte a letra maiúscula que inicia seu nome. E depois, as minúsculas que compõem. Por fim, escreva seu nome em letra cursiva na linha. Você vai tentar escrever o seu nome com letra cursiva. E eu sei que você é esperto e consegue. Terminando a página 46, nós vamos para a 47. Olha só! Depois do lanche, a Bia contou que tinha visto um cachorro lindo andando pela rua. Então, aproveitei para contar para a turma uma história sobre cachorro muito bonitinha. Acho que você também quer ouvir, certo? Depois que seu professor contá-la, recorte as imagens da página de recorte e cole nos espaços, seguindo a sequência dos acontecimentos. Olha só! Vamos prestar atenção na historinha. A historinha de hoje é a Dama e o Vagabundo. Uma jovem recém-casada recebeu de presente uma pequena cadelinha chamada Leide. A moça ficou muito feliz. A cadelinha era tão linda que os cães que moravam por perto não tinham olhos para mais nada além de Leide. Leide, principalmente vagabundo, um cachorro vira-lata. Leide, porém, recusava-se a falar com ele, pois o achava muito despenteado e sem educação. Contudo, o que Leide não sabia é que sua vida iria mudar. Já que sua dona estava prestes a ter um bebê, quando ela nasceu, todos os carinhos passaram a ser destinados ao recém-nascido. Se já não bastasse a falta de afeto, tudo piorou. Quando a tia da dona de Leide instalou-se na casa da moça com seus dois gatos horríveis. Se, 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 eles começaram a mexer em tudo o que havia dentro da casa e Leide querendo proteger os objetos da dona. Acabou quebrando muitos deles sem querer. Então, como punição, a dona de Leide colocou uma fozinheira na cadelinha e a deixou no quintal. Leide, inconformada com a situação, começou a se debater e acabou se soltando, correndo para a rua. Nesse momento, alguns cães começaram a atacá-las, mas vagabundo foi correndo ao seu encontro para salvá-la. Vagabundo, então, conduziu Leide à cantina do seu amigo Tony para protegê-la. Tony, muito gentil, preparou uma deliciosa macarronada para os dois. Começou, então, um belo romance. Leide e vagabundo casaram-se, tiveram muitos filhotes e ela pôde voltar com a sua nova família para casa, onde todos viveram felizes para sempre. Olha que historinha legal da dama e do vagabundo. Terminando a 47, nós vamos para a 48. Todos gostaram muito da história A Dama e o Vagabundo. Então, eu fiz algumas perguntas sobre ela para viver, para ver se os alunos tinham entendido direitinho o que havia acontecido. A Dama e o Vagabundo é uma história que fala de quê? Dois cachorros, dois galos ou dois coelhos? Você vai marcar o certo. Os dois foram até uma cantina e comeram uma deliciosa o quê? Sopa, macarronada, salada ou pizza? Desenhe a parte da história de que você mais gostou. Você vai desenhar a parte da historinha de que você mais gostou. Você gostou dessa história? Sim ou não? Se sim, você vai marcar a carinha feliz. E se não, você vai marcar a carinha triste. Terminando o livro, nós vamos para a próxima tarefinha da folha. E aí, crianças? Vocês já pegaram a tarefinha da folha? E chegou o mês mais esperado, o mês de dezembro, o mês do Natal. Vai começar o brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Então, vamos fazer a tarefinha da folha. O que é que você está vendo aí na sua tarefinha? Tem um monte de gorro de Papai Noel. Então, o que é que você vai fazer? Você vai completar com as letrinhas do alfabeto. Então, capricha! Faça todas as letrinhas do alfabeto. E quando terminar, manda a foto lá no nosso grupinho para a Tia Camila, que eu estou esperando, tá bom? E aí, vocês gostaram da nossa aulinha de hoje? Então, por hoje, estamos encerrando. Amanhã, terça-feira, dia 8, é feriado. E quarta-feira, eu espero por todos vocês. Beijo no seu coração. Fique com Deus. E até quarta!